O CEMIG alerta a população para o desligamento de energia amanhã em diversas regiões da cidade. E é sobre isso que eu converso com o Divino, administrador regional do CEMIG. Divino, conta pra gente quais as principais áreas serão afetadas aqui na cidade. Olha, nós teremos a área afetada ali na área rural do Ferrador. Aqui na cidade nós teremos nos bairros Bom Pastor, Jardim Oliveira, Nua Oliveira e outros bairros próximos dessa região. E de vez em quando tem esses desligamentos, né? Por que que acontece esses desligamentos aqui em Divinópolis? Essas interrupções, elas são de forma programadas, onde nós utilizamos para melhorar a rede de energia elétrica da CEMIG com investimentos de capacitação das redes e de manutenções preventivas, como troca de isoladores e troca de cruzetas podres, para melhorar a rede, para minimizar as interrupções acidentais. E os consumidores, eles são avisados disso? Os consumidores, aqueles consumidores especiais, que nós chamamos de consumidores industriais, comerciais, nós avisamos com antecedência de 15 dias por escrito, para eles se prepararem para o desligamento programado. Agora, aqueles consumidores residenciais, eles são comunicados através da mídia, rádio, jornais, etc. Se eles quiserem receber essa comunicação por escrito, eles devem fazer um cadastramento na agência virtual da CEMIG. Aí sim, ele vai receber através de e-mail, toda vez que for faltar energia na sua residência. Obrigada, Divino, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candidés.